Olá, seja bem-vindo ao Conquite Resultados. Nesse vídeo eu estou trazendo para vocês esta câmera compacta que é a Canon Powershot S110. Eu estou trazendo essa câmera portátil ou compacta porque essa câmera é uma das câmeras bem utilizadas por vários youtubers do mundo afora porque ela produz qualidades de vídeo muito boa, uma imagem de vídeo muito boa e também pelas suas grandes características que eu vou mostrar daqui a pouco ali na frente para vocês entenderem o que ela tem de legal. Vamos dar uma olhada aqui na câmera de uma maneira geral para vocês conhecerem ela. Ela tem essa lente aqui que dá um zoom até de 5x. Ela tem o corpo todo em metal ela é em metal. Aqui em cima você tem esse botão de multifunção onde você pode alternar entre os modos automáticos, os modos TV AV, personalizado, manual e outros. O botão aqui disparador de foto ou de filmagem com o zoom para frente e para trás. Botão de liga e desliga e aqui a indicação de Wi-Fi porque ela é Wi-Fi. Ela tem um flash embutido que está aqui desse lado. Na lateral você tem a saída para cabo HDMI e também para USB para transmitir para o seu computador os dados. Ela não tem entrada para microfone, ok? Mas ela tem um bom áudio. E aqui embaixo o compartimento de bateria mais a rosca de tripé. Aqui atrás você tem o visor, que é um visor de LCD que é touch. Se você tocar ele faz o foco ele tem aqui a função de touch e você tem aquelas funções habituais ou seja, você tem a função para gravar as funções principais aqui Wi-Fi, fotografia em macro o disparo do flash para que o flash é embutido aqui você tem o menu que você pode acionar aqui e desacionar e tem aqui também as funções, os settings por aqui pela frente você consegue por aqui alternando as várias funções que esta câmera tem, ok? Muito bem! Vamos falar então sobre as principais características dessa câmera compacta. Ela tem uma lente com abertura f2.0 O que quer dizer isso? Quer dizer que vai permitir entrar mais luz produzindo fotos e filmes com maior nitidez e clareza das cores. Então essa grande característica dela é o f é a abertura de lente f2.0, ok? Ela também tem estabilização ótica de imagem ou seja, se você estiver filmando ou fotografando e balançando um pouco esse sistema da Canon S110 vai produzir fotos sem tremidos imagens sem tremidos Essa característica de estabilização ótica de imagem você só vai encontrar em câmeras mais caras da SLR e em celulares top de linha como o S7 ou o iPhone 6S só no 6S que você vai ter essa característica Ela é uma câmera que filma em full HD a 24 quadros por segundo quer dizer isso? As imagens nesse formato elas podem ser tratadas renderizadas para ficar com aquele aspecto de filme de cinema com tons e cores parecidas como você vê no cinema Então eu vou deixar no final desse vídeo algumas amostras de filmes feitos com essa câmera Canon S110 As fotos são em 12 megapixels Você tem uma distância focal ou um ângulo amplo de 26 milímetros quer dizer isso você numa cena vai poder pegar mais pessoas ou uma paisagem com maior detalhes ou seja, com maior amplitude ok? Como eu mostrei ela tem esse visor o cristal link que é touch você pode tocar na tela e ele vai assumir as funções e ele tem o famoso autofoco seletivo o que quer dizer isso? Você tendo dois objetos você vai naquele objeto e toca e foca ou então volta para o outro objeto toca e foca ela tem um zoom de até 5 vezes você pode controlar aqui por cima mais um menos um você tem então essa possibilidade de dar o zoom como eu já mostrei ela possui Wi-Fi permite você sincronizar suas fotos e vídeos com o PC tablet ou smartphone via seu Wi-Fi local e se não houver rede disponível como por exemplo em viagens a própria câmera pode virar um ponto de acesso temporário é prático não é mesmo? Essa câmera possui um controle rotativo do anel da lente que é esse controle aqui que você por aqui pode trocando algumas funções você mexendo por exemplo aqui com o anel você vai trocando aqui por exemplo a distância focal é uma forma de você usar o anel você pode selecionar aqui no menu ou aqui nas funções outras funções e com o anel fazer essa modificação ela tem um obturador de 1x2000 que é super rápido para uma câmera compacta e ela supera facilmente outras câmeras compactas da Canon como a da série Elf Elf 110 Elf 300 310 340 e até mesmo aquelas da série SX como por exemplo SX610 SX700 SX720 e os modelos anteriores a ela que é S95 e S100 é uma câmera da linha premium da Canon escolhida por muitos de Youtube para fazer vlogs ao ar livre e que reúne muitas características de câmeras muito boas e sofisticadas eu vou deixar aqui na sequência então umas amostras de vídeos de tomadas de vídeos feitas com elas e de fotos também tiradas com esta câmera digital bom se você tiver interesse nessa câmera eu vou deixar aqui embaixo um link onde você pode comprar essa mesma câmera que está sendo apresentada aqui nesse vídeo tá ok? e não esqueça de baixar aqui na capa do canal o material gratuito do Conquiste Resultados lá tem o guia de câmeras e assinando a nossa lista você vai receber novidades pelo seu e-mail eu vou ficando por aqui um forte abraço a todos e até o próximo vídeo muito obrigado